O artista, a Trompe, do mês de agosto, faz menção justamente ao monóculo de fotografia encaixado nessa bucha de redução curta marrom. Porém, não é absolutamente necessário. Eu creio que seja ainda mais simples usá-lo, usar apenas a lente que está aqui. Claro que você não precisa nem comprar a pecinha para tirar a lente, se bem que pode fazê-la. Pois ela se destaca facilmente. Basta pegar aqui a chave de fenda e empurrar para fora que ela se desprende. Você também pode comprar diretamente as lentes. Aqui está um conjunto, conforme se compra no fabricante das lentes. Aqui é um conjunto com 20 lentes, na qual você pode destacar uma. Aqui a lente. E onde prendê-la? Aí que está. A gente descobriu que essa lente, que tem o diâmetro de 1 cm de diâmetro, né? Pode ser posicionada exatamente sobre a boca desse frasco conta-gotas. E a tampinha prenderia perfeitamente a lente ali. Mas se prendeu assim, como é que vou usar a lente? Bem, obviamente, é necessário cortar uma parte aqui da ponta, da tampa do conta-gota. Então, vou deixar a lente aqui. Vou até encaixar ela aqui. E vou recortar com o estilete. Você cortou isso? Aí você pode ampliar um pouquinho, para ficar com um diâmetro ligeiramente menor do que o diâmetro da lente. Senão ela vai cair pelo buraco e você vai fazer, obviamente, né? Pronto. Aqui. Acontece que essa tampinha é um pouquinho grande. Ou seja, se você puser a lente aqui e puser a tampinha em seguida, ainda assim você poderá perceber, ao chacoalhar, que a lente não ficou bem presa. Ela chacoalha. Então, o que nós vamos fazer? Recortar uns 2 ou 3 milímetros da parte inferior da tampinha. Vou só pegar uma tesoura. Eu risquei em vermelho aqui, para você ver melhor, tá? E aí, a tesoura retira-se. Cerca de 3 milímetros aqui da parte inferior da tampinha. Vamos lá. Então, novamente. Vou colocar aqui. Na boca. A lente ocular. Tanto faz o lado. Ela é simétrica. Em seguida, eu coloco a tampinha. Então, ela ficou presa agora e centralizada na boca do contagotas. Mas, e aí? Ainda tem o fundo do contagotas. É só cortar o fundo do contagotas. Mas, antes de cortar o fundo do contagotas, um outro detalhe. Lembra do monóculo? A distância focal dessa lente ocular é exatamente igual ao comprimento do monóculo. 4 centímetros. Porque a imagem se formava exatamente sobre a lente. Você encostava o olho aqui para ver a imagem da fotografia colocada aqui. Então, eu risquei aqui, no tubinho do contagotas, a distância de 4 centímetros entre a lente e o corpo do contagotas. Então, eu vou cortar aqui, onde marquei com a caneta vermelha, a distância de 4 centímetros entre a lente e o corpo do contagotas. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu vou cortar aqui. Então, aqui está o nosso suporte para a lente ocular. Já separamos a distância entre a lente e o corpo, a extremidade aqui de 4 centímetros. E deixei essa pequena alça, como você está vendo aqui, que servirá ao dobrarmos. Vou tirar um pouquinho mais dela aqui. E agora, vou encaixar na extremidade oposta. A objetivo, onde fica o objetivo, onde fica o ocular, mas não com essa posição. Veja bem, eu já vou colocar o ocular, dobrando aqui esse pequeno ravicha. Pois, com isso, conseguimos prender direitinho o corpo da ocular, dentro da extremidade oposta da nossa lenha luneta. E está pronta a sua luneta. A imagem estará se formando justamente aqui na extremidade, uma vez que colocamos a lente ocular, aqui dentro, a 4 centímetros, lá dentro do tubo. Se você quiser retirar para alguma coisa, vamos fazer isso. Essa pequena espátula aqui serve justamente para pressionar o corpo do contra-gotas contra a parede interna da luneta. Isso já é suficiente para você usar a sua luneta. Calma a mente, aponta para o objeto que queira, ou da vizinhança, ou da lua, e ajusta o foco. Porém, você perceberá que sua mão vibra muito, fica desconfortável. Então, para isso, temos que ter um tripé, como mencionei no início dessa apresentação. Já coloquei uma parte do tripé aqui. Vamos concluir o tripé, então. Será rapidíssimo. Vamos usar uma outra peça igual a essa, chamada cantoneira. Está aqui a cantoneira. Vamos colocá-la nessa posição. Será atravessada por um outro parafuso. Só que, para facilitar o manuseio da variação da altura aqui da luneta, nós vamos colocar um parafuso entre as duas, porém com duas porquinhas. Porquinhas, pois, facilitará o apertar e afrouxar sem ter que usar nenhuma ferramenta, apenas os dedinhos. Então, aqui está um parafuso com um comprimento de uma polegada. O anterior era de meia polegada. Só vai usar três parafusos nessa luneta toda. Dois com comprimento de meia polegada e um com comprimento de uma polegada. Então, vamos usar este agora, com comprimento de uma polegada. Então, inicialmente, vou colocar uma porca. O sentido natural é este daqui. Porém, a primeira, vou colocar invertida. Pois, eu quero colocar duas. Tá? Então, vou colocar aqui. Pode levar até o final, ou próximo do final. Agora sim, passa pelo furinho inferior. Ok.